. 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 Segue a corda, 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 o momento da corda vai dar, o momento da corda vai dar, vixe, estou vendo um pé aqui rapaz, um pé, estou vendo um pé, um pé, um pé, já era aquela profita, você está lavado, você está lavado no carro, estou vendo um pé, o moleque, o moleque, que quer que nós falar isso, que quer que quer que ele vá, É pra acabar, é pra acabar! Ô binguinho! Ô binguinho! Ô binguinho! É pra gravar! É pra gravar! É pra gravar! É pra gravar! Saber que é a bundega do moleque! Ô Fábio! De que é o moleque! Saber que é a bundega dele! Que alô, rapaz! Pega pra pauza aí! Filma aí, Fábio! Canta na senha! Vai! Eu não falo mais nada, que tá falado com o moleque! Hehehe! Sim!